Rodrigo, você falou de situação financeira complicada, né? Mas essa semana caiu um pique importante, que foi da venda do Daimon. O que isso, para o Rodrigo Caetano, falando de futebol, ajuda neste momento tão complicado como você mesmo disse? É, e tem que ficar muito claro, assim, que se a situação só não é pior, porque vocês todos sabem do esforço e principalmente do apoio financeiro dos 4Rs, né? Importante ser registrado, né? O nosso presidente, Sérgio Coelho, o doutor Murilo Procopio, praticamente esse grupo de pessoas com um aporte financeiro dos 4Rs, é por isso que temos o time que temos, né? Então, eles estão buscando de todas as formas a melhor solução possível. Confiamos demais neles e os atletas também, tá? Que isso fique claro, teve aí atrás dizendo que líderes... Nunca houve isso, para quem nos escuta, nunca houve absoluta... Zero... Não, a reunião teve da minha parte com eles. Porque como eu fui atleta durante muito tempo, eu acho que é necessário o atleta ter a informação do que vem passando o clube. E isso é natural, você só exerce liderança através da verdade. Então, partiu de nós, né? Partiu de mim, do presidente, baseado em todas as informações que os 4Rs nos passam, para colocá-los aí, deixar eles numa situação real do que vem acontecendo. Então, eu espero que nos próximos dias a gente tenha isso solucionado. Não foi algo que... Esses atrasos aí que tiveram... Não foi rotina em 2021 e 2022. É uma questão específica e por isso que os atletas entendem. Então, eu creio que a gente vai passar por isso da melhor forma possível. Vocês estão vendo aí o nível de comprometimento dos jogadores, né? Todos estão aqui, exceto o Lemos e o Patrick, né? E o Zará. Cansaço. Os demais estão aqui. E se estão aqui numa situação como nós enfrentamos hoje, é porque esse grupo está unido, são grandes profissionais e o torcedor precisa ter orgulho desse grupo aqui. Não é pelo que já ganhou. Não é pelo que já ganhou. É pela forma como eles trabalham, é a forma como eles se comportam, é a forma como eles representam a massa atleticana dentro de campo.